Olá, acompanhe conosco agora mais uma rodada de notícias da semana do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no TRF 1 Minuto. O TRF da Primeira Região assegurou o direito à matrícula no curso superior a um aluno que se confundiu no ato da inscrição e apresentou documentos errados. Aprovado para graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, o estudante teve sua matrícula negada, pois apresentou por equívoco o Certificado de Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ao invés dos documentos referentes ao ensino médio. Na tentativa de resolver a situação, ele propôs a troca dos certificados, mas o pedido foi recusado pela Universidade. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão entendeu que a falha cometida não é razão que impeça definitivamente a matrícula, uma vez que o estudante provou ter concluído o ensino médio e estar de posse dos documentos necessários à efetivação da matrícula. Além disso, trata-se de irregularidade que poderia ser sanada a qualquer momento. A Primeira Vara Federal da Sessão Judiciária de Rondônia determinou que a União, o Estado de Rondônia, a FUNAI e o ICMBio apresentem, até 24 de maio, um plano de ação para a proteção da terra indígena Urueuauau, constantemente ameaçada. Na ação, o Ministério Público Federal demonstrou vários problemas na região, como a presença de organizações criminosas constituídas por grileiros, madeireiros e garimpeiros, atuando na extração ilegal de madeiras e loteamento da região. Em quatro anos, a terra indígena perdeu o equivalente em floresta a 4 mil hectares. Em sua decisão, o juiz federal Irã Armênio destacou que normas como a Constituição Federal e a Convenção OIT-169 tratam dos direitos dos povos indígenas e grupos tribais, prevendo direitos sobre terras tradicionalmente ocupadas e o dever do poder público de proteger a posse e a propriedade desse território. Dentre várias ações, o plano deve conter a organização de patrulhamento no interior e em torno da terra indígena. E essa edição do TRF 1 Minuto fica por aqui, mas continue acompanhando a gente pelas redes redes sociais. Até semana que vem. Tchau!